É, essa minha parte, acho que a parte mais de, que eu aprendi de relação a projetos e tal, programação me ajuda muito, né? Que é aquilo assim, você tem uma ideia, do jeito que você puder, coloca na rua, sabe? Coloca. Então a minha maior preocupação mesmo, eu não tava nem preocupado tanto com a qualidade, não, qualidade sempre foi a minha maior preocupação mesmo, mas era fazer algo assim, que porra, que desse pra ver e ouvir direito. É, então. Não precisava ser tipo Full HD, não sei o que, mas que entregasse algo assim, razoável. E aí o primeiro mesmo foi o áudio, né? Pô, podcast sem o áudio bom não adianta, né? E foi a coisa que deu errado no primeiro episódio. É mesmo? O áudio simplesmente morreu. Parou? Parou. Não é que parou, diminuiu, eu não tava usando aquela mesa ali. Mesinha, tem que ter um... Ai meu pai, interface de áudio, com duas entradas, tá ligado? Ah, tô ligado, eu tenho uma... E aí a gente tem uma configuração certa, porque o todo mundo tava usando o Mac, então tem uma configuração certa pra aquilo. Então isso vai ser tudo ensinado no blog. Olha, já mandou... Pô, mano, eu errei pra caralho. Tem muito erro que eu entrei. Mas é assim que a gente aprende, mano. E aí... Aí a primeira live deu esse ruim, aí já na segunda eu consegui consertar. Só que aí o áudio tava muito baixo. E aí o Marcelo Ortega, um beijo, um beijo Ortega, que é DJ e ele produtor também, então ele mandou, mano, se precisa de... Ah, de Deus moral. Ele falou assim, mano, eu perguntei pra ele, né? Eu falei, cara, eu perguntei muito pra galera. Pra galera de som, até amigo do Brasil, eu mandava mensagem. E aí... Porque realmente, eu não sou da... O que eu fazia na área era estar na frente das câmeras dançando, atuando, fazendo a porra. Agora, questão técnica, foi tudo do zero. Você acabou de assistir um corte do Talkiando Podcast. E pra você assistir esse episódio na íntegra, o link tá bem aqui na descrição desse vídeo. E pra saber mais sobre o Talkiando Podcast, basta acessar talkiandopodcast.com, que lá tem todas as informações. Ainda bem, não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube aqui. Falou? Valeu! E aí...